Senhor presidente, senhoras e senhores colegas deputados, mais uma vez eu quero repercutir de forma muito positiva a ação da PPP que vai universalizar o sistema de tratamento de esgoto no município de Vila Velha, uma conquista importante do município de Vila Velha promovido pela Cezan através do governo do estado. E o segundo passo, deputado Enivaldo, é o anúncio do governador de que essa PPP também chegará a Cariacica para também universalizar o sistema de tratamento de esgoto da nossa cidade. Cidade importante no contexto metropolitano, cidade que moramos, a cidade que queremos o melhor para ela, como todas as cidades capixabas, mas como diz o poeta, o universal é o meu quintal, então o nosso quintal primeiro, Cariacica, nós agradecemos ao governador Paulo Artung e queremos aqui dividir essa alegria com os colegas deputados da universalização do tratamento de esgoto que será proposto pelo governo do estado para que seja estabelecida uma PPP e o governador já encaminhou para a empresa que trata dessa questão dentro do governo para que seja em fase acelerada, para que nós tenhamos também esse mesmo resultado, deputado Bruno Lamas, que o município de Vila Velha alcançou, que de Serra já está em fase bem avançada. Então quero agradecer em nome do povo de Cariacica, ao governador Paulo Artung e a Cezã e parabenizar por essa ação no município de Vila Velha, esperando alegremente, deputado Padre Honório, que essa PVP chegue a Cariacica. Concedendo a palavra, deputado Padre Honório. Obrigado, deputado Marcelo. Eu só gostaria de agradecê-lo pela oportunidade, parabenizá-lo pelo grande trabalho que faz naquela região. E ao mesmo tempo convidar os deputados, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para que nesse sábado, a partir das 8 horas da manhã até as 13 horas, lá em Nova Venécia, no salão, no auditório da APAI, nós vamos fazer a nossa prestação de contas. Gostaria de contar com V. Exª lá em Nova Venécia, próximo sábado, 9 da manhã. Muito obrigado pelo convite, Padre Honório. Tenho certeza que a todos aqueles que puderem estarão presentes lá diante desse convite que V. Exª faz. Além desse assunto que nós estamos aqui repercutindo, deputado da Vitória, que é a questão da PPP de Vila Velha e a decisão do governo de agora iniciar o processo para que seja também realizada uma PPP no município de Cariacica para tratamento de esgoto, foi o anúncio da ordem de serviço, aliás, a ordem de serviço dada pelo governo do Estado, em Palácio, da segunda etapa da avenida Alice Coutinho. Honrosamente, essa avenida leva o nome da minha mãe. Uma obra importante que ultrapassa a casa dos R$ 34 milhões, uma obra que vai beneficiar toda a população que mora ali às margens do Corrego Maria Preta, Corrego este que eu conheço há muitos anos, porque ali, deputado Freitas, eu tive a oportunidade de nascer na beira do Valão Maria Preta, nos pés do antigo Morro da Favela, que hoje é conhecido como São Geraldo. Então, essa obra vai canalizar o Corrego Maria Preta, vai estender a ligação da Alice Coutinho na fase 1 até o entroncamento da rodovia Leste-Oeste, ou seja, duas avenidas importantes no município de Cariacica que vão se unir e vão seguir até o município de Vila Velha. Ou seja, mais uma conquista com o apoio desta casa, com o nosso trabalho, fazendo chegar essas obras em investimento no município de Cariacica. Outra obra importante é a construção do Hospital Geral de Cariacica com dinheiro do Governo do Estado. Já temos 50 milhões de reais depositados na conta e agora, a partir do próximo ano, mais de 124 milhões de reais através de emenda impositiva da bancada federal, que é liderada pelo deputado federal Marcos Vicente. Um recurso importante, somado aos 50 milhões, nós teremos quase 200 milhões de reais para que nós possamos realizar o sonho de toda a população de Cariacica, que é a construção do primeiro hospital geral da nossa cidade, que vai ajudar muito a população não só de Cariacica, mas a população de Viana, da região serrana, enfim, que busca o atendimento médico aqui em Vitória, Vila Velha e no município de Serra, porque não encontra um atendimento no município de Cariacica agora, pelas mãos do Governo do Estado, com apoio da bancada federal e com apoio da Assembleia, que garantiu 50 milhões de reais, deputado Dari Pagun, que preside a Comissão de Finanças, para que nós possamos realizar o nosso sonho de ver construído o primeiro hospital geral da nossa cidade. Era isso que eu gostaria de falar, senhor presidente. Muito obrigado.